Seul teve um revés nas aspirações de avançar na corrida espacial. Nesta quinta-feira, a Coreia do Sul lançou o primeiro foguete de fabricação nacional, mas fracassou no objetivo de colocar em órbita uma carga de uma tonelada e meia. O veículo coreano de lançamento espacial 2, batizado de Nuri, decolou da base de Go-yung sob muitos aplausos no centro de controle. As três etapas de lançamento funcionaram corretamente, elevando o foguete a 700 quilômetros de altura. De acordo com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, a carga útil de uma tonelada e meia também se separou com o sucesso, mas a simulação de satélite em órbita continua sendo uma missão inacabada. O país é a 12ª maior economia do mundo e registra avanços tecnológicos notáveis como sede da Samsung Electronics, maior fabricante mundial de smartphones e chips. Porém, a Coreia do Sul sempre ficou para trás no setor de voos espaciais, iniciada em 1957 pela União Soviética e seguido pouco depois pelos Estados Unidos. Na Ásia, os países com programas espaciais avançados são China, Japão e Índia, enquanto a Coreia do Norte foi o último a entrar para o clube de nações com capacidade de lançar os próprios satélites. O foguete de três etapas de Seul foi desenvolvido ao longo de uma década com um custo de US$ 1,6 bilhão. A Saints Inclusive A A A A A A O que é isso?